Salve galera do canal do Maranha, o negócio tá descontrolado, mais um bombapete 100% atualizado, galera O negócio não para, atualiza toda hora, todo dia, vamos lá, vamos ver aqui como é que tá Mais bombapete aí com o Depay lá no Corinthians, o negócio tá monstruoso, tá louco Os caras não param, toda hora é um bombapete novo, tá difícil, tá difícil Bora conferir esse bombapete aí Olha o homem, olha o homem, é ruim de aturar Todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de f... Se liga aí mano, que eu vou dizer Tô batendo a garrafa peste aqui Porque tudo que é bom É por isso que eu fecho com a equipe bomba Essa parte aí ó Isso é da hora isso aí Então aí galera, mais um bombapete, uma versão 100% atualizado E lembrando você que tá chegando agora, se inscreva no canal se você quer ficar sempre atualizado aí E vamos nessa Até me enrolei aqui, o negócio tá de outro mundo, tá monstruoso Chega de música Agora o negócio é sério Bora ver isso aqui ó Deixa eu ver aqui Jogadores Tem uns jogadores aqui, show de bola pra você pegar ó Tem um jogador aqui rapaz, muito bom Cadê ele? Deixa eu ver aqui Cadê? Tem até um mendigo aí ó Aquele cara lá Deixa eu ver Ó, Juninho Pernambucano Tem um jogador aqui muito bom ó Maranha Games Rapaz Muito top Obrigado aí Mix pela homenagem aí no patch Né? É edição Tá aí o bom patch 100% atualizado Geomatrix Crédito aí Geomatrix Crédito pro Mix Crédito ao Vilimar Que começou Essa base aí né Vamos aqui pro Atlético Mineiro Bora pro Corinthians logo Vai, cadê o homem? Diz que o homem tá aqui Tales Magno Tá muito feio Yuri Alberto Ó o Depay aí Depay no Corinthians Cara Não sei nem se o cara vem Mas Tá sempre atualizado o negócio Tá aí Teu pai tá no Tá no Corinthians Teu pai Depay rapaz Que isso Tá aí o time do Corinthians 100% atualizado Os caras Cada Contratação Que faz aí Os caras tão mudando Um bomba patch diferente O negócio tá Tá sem controle rapaz Tem que botar Uma legislação Uma lei aí Porque Tá lançando muito bomba patch Tá um negócio de outro mundo Tá aqui Fabinho Acho que tá tudo certo Não tá galera? Vou dar uma passada aqui Rapidinho Fazer uma gameplay Adivinha com quem? Com Corinthians, né? Tem aquele Bright White Também no No Esqueci o nome do time Lá do Renato Do Grêmio Pô Tá um branco Não dá pra Pra Acompanhar O negócio atualiza muito rápido Se lança um vídeo É o nome de Israel Mais conhecido Mais conhecido como Maranha A galera me chama de Maranha Porque Porque No meu trabalho Todo mundo chama de Maranha As mulheres me chamavam de Maranha As meninas Ah Maranha Nisso aqui Acabou pegando Maranha Maranha aí Misturou com games Aí deu Maranha Games O time do Cuiabá Não conheço ninguém aqui do Do Cuiabá Só lembro do Davidson Aquele que era do Palmeiras Agora tá no Atlético Mineiro Criciúma Também não conheço ninguém Eu lembro O Criciúma Antigamente era um timão Tá Sempre tava Tava na mídia Criciúma Tá O time do Criciúma Vou acabar passando Todos os times galera Não adianta Eu ia passar só alguns Mas aí a galera Sempre reclama Ah não mostrou meu time Não sei o que Ah Ai vou morrer Vou dar dislike Porque Porque Eu não Você não mostrou O Vasco Ah porque não mostrou O Corinthians Porque não mostrou O Cruzeiro Ah tem muito do Cruzeiro Tem uns caras aí Que ficam enchendo o saco Por que não atualiza o Cruzeiro Tem que falar com o editor O editor Atualiza o Cruzeiro Para os meninos Vamos aqui Atletico Paranaense Aí o cara vem Comentar Ah vou te dar dislike Porque Você não mostrou Meu jogador querido Não sei o que Meu filho Vai caçar um Um canavial De 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 Deixar quieto Cara Tem uns caras chatos Maluco Que Vem que encher o saco Aqui no canal Meu filho Vai caçar uma roupa Para lavar Uma roça Para roçar Vai Aí O time do Vitória Luiz Adriano Bruto Mosquito 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 Osvaldo Acho que jogou no Fortaleza Jogou vários times aí Já jogou no Santos Eu acho Aparecendo um Maracujá Mucho A cara dele Do Osvaldo O time do Juventude Conheço aqui O Nenê Só O Nenê O Nenê Parar Quem se parar Aqui Vou parar No Santos Não é esse não Lucas Freitas João Vitor O melhor time do Brasil Melhor do Rio Vasco da Gama Gigante da Colina Lucas Piton Michael Mel Não sei o que Paulinho de Paula Estou gravando Mulher Estou gravando Mas meu áudio está saindo aqui Tua voz está saindo aqui Mulher que apareceu aqui No vídeo Está vendo Vai ficar famosa Só porque tem Sei lá 2 mil 2 mil seguidores No Instagram Diz que é famosa 7 mil Nossa Ah galera Faz o seguinte Segue lá no Instagram Falando em Instagram Segue lá Arroba Israel Amaranha Vem na descrição do vídeo Que tem meu Instagram Segue aí Que minha esposa Está ali Tirando onda comigo Dizendo que Tem 7 mil seguidores No Instagram Segue aí galera No Instagram Tem arroba Canal do Maranha Arroba Maranhagames E arroba Israel A Carvalho É assim mesmo Israel Ponto A Carvalho Tem na descrição do vídeo Aí meu Instagram Fala pra caraca Né Luiz Henrique Esse moleque Joga hein Júnior Santos Tiquinho Jefinho Savarino Tá ruim Tá ruim não hein O Botafogo Tá Tá Cheipadão Então o negócio Tá bom Tietê Isso aqui é aquela música lá Tietê 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 Gustavo Lima Em você Jorulim Jorulim Meu Deus Kauê Jacob Montes Mateu Pontes Luca Walter Alexander Alex Teles Caraca Homem aqui também Ó Novo né Quero ver o pessoal Ah mostra o Botafogo Meu Botafogo Não tá Ó Tem até o Pablo Marçal Aqui ó Meu Botafogo Não tá atualizado Eu vou dar dislike Meu Eu fui pego teu dislike E deu um dislike Não vamos baixar o nível não né Então deixa aqui ó Jeromel João Pedro Kahneman Tá aí o time do Grêmio também Atualizado Mas que Sei nem o que Do Queiroz Everdo Galdino Pavon Diego Costa Bright White Soteudo Ah pá O bicho joga Soteudo hein Bicho abusado Sério hein Se eu estivesse jogando Coelho Eu ia dar um Chute nele Que o moleque é chato Ele cisca Pra um lado Cisca pro outro Vez quando os caras Juntam ele Chega ele Voa Bicho é abusado Joga muito ele Nove minutos de vídeo Já não começou a gameplay Galera Fica aí até o final Da gameplay hein E se inscreva no canal Não esquece de se inscrever no canal Se tu sair daí Se deixar um like Se inscrever no canal Vou te assombrar de noite Deixa eu ver aqui Atlético Mineiro Tá aí o Davidson Paulinho Hulk Alisson Pedrinho Alan Kardec Eduardo Vargas Isaac Cadu Palacios Bataglia Não tem nem o nome desse cara Bataglia Fausto Vera Gustavo Scarpa Otávio Matias Aracho Igor Gomes Paulo Vito Alan Franco Rubens Robert Bruno Fuc Maurício Lemos Renzo Guilherme Arana Romulo Igor Rabelo Mariano Vitor Gabriel Everson Matheus Mendes Gabriel Delfim Esse é o time do Atlético Mineiro Bora aqui Bahia Adriel De Fernandos Marco Felipe Conheço ninguém Rayan Gilberto Marcelo Marcos Vitor Caio Roque Esse ano não estou acompanhando muito o campeonato brasileiro não Antes eu acompanhava todos os jogos Agora só Só Um jogo ou outro Tipo quando tem um confronto assim Tipo Palmeiras Contra Flamengo Flamengo Contra Fluminense Vasco contra Fluminense Vasco contra Botafogo Mas assim Sabe esses Confrontos mais De mais expressão Tá aí o Everton No Bahia né O único que eu conheço aqui Que jogaram no Flamengo né Biel Thiago Everaldo Ademir Luciano Juba Oscar Rafael Ratão Esse é um rato Acho que encerramos aqui né Não lembro se eu mostrei o O time ali do canto Olha o Marinho hein Jogou no Flamengo Santos Já jogou uma bolinha ele Aquele daquele meme Sabia não Ele ficou puto com esse meme hein Falou que iam conhecer ele Pelo futebol Até agora estou esperando Ele ficou meio puto Um dia ele deu uma reportagem Falando desse meme aí Estava meio puto tá Vocês ficam aí De zoeira com esse meme dele aí Na internet Tá aí galera Resto do mundo O que sobrou aqui ó Tá aqui o Sampaio Correia Alphatec Sei lá Pitec Al não sei o que Aqui é o campeonato Das Arábia lá né Ó O PSG tá aqui Não sei nem por que Premier League 100% atualizada Os times aí que subiram Que desceram Não sei o que Não sei o que Eu imagino né Aqui tá Rangers Benfica Cruz A La Liga né Famosa Famoso campeonato espanhol Vamos ver aí O Real Madrid Rodrigo Vini Júnior Mbappé Hendrik José Lu Esse cara eu acho que já saiu Sei lá A Rodrigues Tiano Tio Ameni Fed É o Valverde Pô Eu gosto de Fed O que é Berninger Modit Dani Ceballos Tony Krois Também já saiu né Camavinga Adar Adar Guller Praem Dias Nacho Fernandes Rudiger Carvajal Fernand Medi É Dermilitão David Alaba Lucas Vasque Fran Garcia Courtois Kepa Andre Lunin Lunin Menino lindo Aqui galera O Barcelona Também atualizadão Né Todo show de bola E bora ver o que tem mais Resto do mundo Aqui o Bayern Time do Do Leo Messi aqui né Do Messi Leonel Tá aqui a Adidas Do time da Nike Do time da Puma Show de bola É isso aí galera Vamos fazer uma gameplay Deixa o like Se inscreva no canal Valeu Fui E aí E aí E aí E aí MÚSICA 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 Jogo, é um grande jogo. Protege com o corpo. O tempo passa. Cada minuto é precioso. Direto pela linha de fundo. Aí é tiro de meta. Alisson. Parte. Trabalho de lado. De qualquer maneira, chegou por lá. Ajudando para fazer o corte. E outra vez a falta marcada. Se desespera. Dizendo que não fez a falta. É sempre a mesma história. Sempre dizendo que o jogador está caindo. E chega atropelando, chega cometendo a falta. Chega fazendo falta por ali. Ele quem vai para a cobrança. Na cobrança. Tive a sensação de que ia para o gol. Falte um pouco de tranquilidade. E quando faz a coisa certa, como fez agora, a bola acaba não entrando. Gustavo. Saiu bem. Abriu espaço. O tempo vai passando. Quinze minutos. Neste primeiro tempo. Saiu bem. Abriu espaço. Abriu espaço. Que defesa. Que toque bonito. Tirou na pontinha dos dedos o goleiro. Ganhou um escanteio. O Corinthians vai para a cobrança. Aí pode ser um bom momento. Tocando. A bola invertida lá pela esquerda. Peraja, coração. Tem a chance. Bateu para o gol. Bem para a direita. Bateu. A bola desviou. É escanteio de novo. O jogo vai ficar dramático no final. Bateu. Que defesa. Que toque bonito. Tirou na pontinha dos dedos o goleiro. Sai jogando. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Perna esquerda. Bateu para o gol. Vamos ter outro escanteio. Deu um escanteio de graça. E estava sozinho. Faltou comunicação. Nessa hora você não sabe se o atacante está acompanhando a jogada. Aqueles que estão de frente tem que avisar. É o livro do Corinthians. É o livro do Corinthians da Roto. É o livro do Corinthians da Roto. Ele olhou para fazer o cruzamento. Tocando. Parte. Trabalho de lado. Parte. Trabalho de lado. Sai jogando. Ele olhou para fazer o cruzamento. Retirando de cabeça. Rapaz, calma. Falou um palavrão em inglês ali o juiz para entender, né? Protege com o corpo. O Corinthians. Ele olhou para fazer o cruzamento. Mas que o jogo é bom, é. Lá e cá. O Corinthians. Arriscou a subida. Cortou para o meio. Gustavo. Fez o toque mais à frente. Chega atropelando. Chega cometendo a falta. Chega fazendo falta por ali. Ele joga lá atrás. Ele vem fazer a frente. Bateu no gol. Ganhou um escanteio. Deu um escanteio de graça. E estava sozinho. Faltou comunicação. Nessa hora você não sabe se o atacante está acompanhando a jogada. Aqueles que estão de frente têm que avisar. Calma, calma. Calma. Ele está discutindo demais com o juiz. Abusando. Da forma como que fala com o juiz. O juiz paralisa para que ele seja até hundido. Corinthians. Já mostra a expressão. Um pouquinho mais para o... Grande defesa. Já é ele de novo quem domina. E agora vai voltar. E vem buscando contra-ataque. Parte com a bola. Sai jogando. A bola batida de longe. Cortou para o meio. Pegou mal na bola. E você vai curtindo uma Globo. O Brasil vai se ligando na Globo. Você vai curtindo. Um grande clássico do futebol. Tocou de lado. Sai jogando. Tentou achar o espaço. Tentou achar o espaço. Saiu bem. Abriu o espaço. Se antecipou. Muito bem. O zagueirão. O zagueirão. Fez o toque mais à frente. Todo o recuado. Faz a primeira linha de defesa com dois jogadores. Já na... Praticamente na sua intermediária. Aí ele terminou o primeiro tempo. Tem muita emoção. Para todos nós no segundo tempo. Voltamos já. Fute. E autoriza o árbitro. Recomeça o jogo no segundo tempo. São os primeiros movimentos deste segundo tempo. Pela direita. O São Paulo lá pela esquerda. O Corinthians... Mas que o jogo é bom, é? Lá e cá. Parte. Trabalho de lado. Ele parte para cima de três. Sem medo de nada. Essa bola fica colada. No pé esquerdo dele. Parece que tem uma fita adesiva ali, ó. Tocando. Aí ele tem espaço. Não fez nada graças a dele. E além da qualidade, é importante que repita esse tipo de... De jogada. Que é a inversão de jogo. Toda vez que o jogo começa pela direita e faz a inversão, ele encontra alguém sem marcação. Bateu para o gol. Salvou. Foi para ali, ele funda escanteio. O Corinthians vai para a cobrança. Aí pode ser um bom momento. Bateu para o gol. Se bateu para o gol. Partiu com a bola dominada. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. O Corinthians. Tocando. Exenfiada de bola na frente. São dois, três. Sempre aparece um. Para fazer o corte. Subiu a bandeira amarela. O impedimento marcado ali. E o Corinthians. Eu quero fazer me dar ovo. Eu quero fazer o mar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Parte. Trabalho de lado. Também vai tocando curto o time. Está chegando. Anulou. 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 Gol. Meteu para o gol. Está tudo igual. Do Corinthians. Salve o... Meteu para o gol. Está tudo igual. Tem muito jogo. A essa altura, meu amigo. Haja coração do um lado e do outro. Está tudo igual. Está tudo igual. Partiu. Levou bonito. Linha de fundo. Tentativa do toque. Um jogo de muito respeito. Muito estudado. Muito jogado. Ele é perigoso. Uma finta no goleiro. Arrugou. 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 Gol. Gol. São Paulo. Vai ganhando. É... O cidadão faz gol, amigo. Tocou de lado. Bola tocada para trás. Também vai tocando curto o time. Lá vem tocando. Aí a lateral. E acabou saindo pela linha de lado. O São Paulo. Lá vem cruzamento. Bota a pressão. Com tranquilidade. Firmeza para fazer a defesa. O Corinthians. Partiu. Botou velocidade. Encarou. Foi para cima. Faz o corte. Carrega. Tenta puxar. Tenta levar para frente. Graça. Coração. Do ele aí. Lucas. Para cima na marcação. De qualquer maneira, chegou por lá. Ajudando para fazer o corte. Corinthians. Trinta minutos no segundo tempo. O jogo vai ficando tenso. E nós vamos entrar nos quinze minutos finais. É aquela hora que tomar um gol é terrível. Para um lado ou para o outro. Essa enfiada de bola na frente. Não está em grande fase. É sempre um lance perigoso. Vem buscando o empate. Bate com o gol. Bate com o gol. Bate com o gol. Falte um pouco de tranquilidade. E quando faz a coisa certa como fez agora, a bola acaba não entrando. A lição. Fica pedindo ali ao lado dele. E vem tocando. Saiu bem. Abriu espaço. Parto com a bola dominada. Tentou a abertura pela esquerda. Grafinha. Bota pressão. Todo mundo marcado. Graja coração. Vai se agigantando ali na área. Ele joga lá atrás. Ele vem fazer a frente. Falta nele. Pé para a cobrança. Aí pode ser um bom momento. Ele preferiu bater para frente. Faz o cruzamento. O corte é feito. Se antecipou. Muito bem. Por lá. O zagueirão. E meteu a cabeça na bola. Toque de cabeça. Eles chegaram ao empate. Gol. Tem muito jogo. A essa altura, meu amigo. Haja coração de um lado e do outro. Por Corinthians. Alisson. Vamos para a prorrogação. De 30 minutos. Em dois tempos de 15. E aí. Em persistindo o empate. Existe a possibilidade sim. Porque se terminar a prorrogação. Empate. A decisão será nos pênaltis. Show de intervalo. Estou aqui com a galera. Vamos para lá. Dois tempos de 15. O Corinthians. Vai pegar fogo. Tem muito jogo pela frente. Pela certeza que seria um jogo daqueles de teste para cardíaco. Saiu bem. Abriu espaço. De qualquer maneira, chegou por lá. Ajudando para fazer o corte. Lucas. Parte. Trabalho de lado. Ele olhou para fazer o cruzamento. Mas que o jogo é bom, é. Lá e cá. Trocando. Rafinha. Vem trazendo para o meio. Puxa mais atrás. Recebe. Tocou de lado. Vambora. Em cima da bola. Ele olhou para fazer o cruzamento. Tem muito jogo. É um grande jogo. O toque de cabeça. E aí vem chegando a bola batida de longe. Partiu a bomba. Bateu na zaga. Olha como já está recuado o time. Já está. Ai no mão. Ai no mão. GOOOOOOOL! 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 São Paulo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! São Paulo. Tá tudo igual. Aí o lançamento. Já ele de novo quem domina. Como eles tomam espaço, Júlio. Ninguém tem tempo nem de respirar. É pra dificultar essa saída de bola com liberdade. Se der liberdade pra esse monte de jogadores habilidosos, fatalmente vai ter um problema. O São Paulo. O Corinthians. E é outro escanteio. Ali dentro da área ele é mortal. Se der espaço, se bobear na marcação, ele bota pra dentro. Ele olhou pra fazer o cruzamento. Girou a bomba. Fez o toque mais à frente. Final do primeiro tempo da prorrogação. Olha, faz um primeiro tempo primoroso. Desde o começo do jogo é um time que entrou pra esperar o erro do adversário. Nesse momento é... 15 minutos e nada mais. Dois gigantes do futebol. Vamos lá pro jogo. Sai, pula, bate no peito e dá pra ler direitinho. Calma, eu estou aqui. Ih, mas pegou legal. Cara, isso dói, hein? Com tranquilidade, firmeza pra fazer a defesa. Aí o jogo fica momentaneamente feito. Tome bola pra lá, tome bola pra cá. Cabeça pra lá, cabeça pra cá. Parte com a bola dominada. Parte com a bola dominada. Faz a finta. A bola tocada pela linha de lado. Olha como ele gira o corpo, ó. O São Paulo... Isso, o domínio foi perfeito. Aí faltou um pouco mais de capricho. Às vezes não é força, é jeito. E vem tocando. Rasgou por baixo. A ótima enfiada de bola na esquerda. Uh, matou. Legal. Cara, isso dói, hein? Tocando. Do ele aí. Pega dali, pega daqui. Tocou de lado. Saiu bem, abriu espaço. Ele olhou pra fazer o cruzamento. Gustavo, olha a chance. Quem é que chuta? Se antecipou. Muito bem. Por lá, o zagueirão. Arriscou a subida, cortou pro meio. A ponta, o centro do campo. 3 a 2. É do Corinthians! Um, dois, du Knudパ Minho, vai! Um, três, seis, dos! Um, dois, do нужен! Um, dois, do oz! Um! Doρο! Until ovo, do里. comfortably, do Oooh! I'm going to você! Obrigado.